Lá no Amazonas, as pessoas estão se sentindo asfixiadas e os pacientes estão de fato. E a gente aqui, olhando de fora e querendo ajudar, é uma sensação de impotência horrível. Parece que a gente está com as mãos atadas. Cagar no mato do palco com serrote, rapaz. Deixa de ser imbecil. Como é que o Gustavo Lima conseguiu fazer? Alugou um doi, colocou 150 cilindros e mandou para Manaus. Por que você não vende aquele barquinho que você tem de 30 milhões? Você ajuda se você quiser. Mas você quer ser presidente da república. Primeiro, você não tem moral para ser presidente da república. Segundo, você não tem tamanho de homem para ser presidente da república. Terceiro, você é a favor da liberação das drogas, rapaz. Você não ajuda porque você não quer. Caramba, você conseguiu falar com o Lula quando ele era presidente da república? Você conseguiu falar com o Lula para o Lula liberar do BNDES de dinheiro para você comprar o seu aviãozinho? Como é que você não consegue mandar cilindro para Manaus? Ah, toma vergonha na cara, rapaz. Você pensa que nós somos tontos? Aonde, rapaz? Agora, é gozado que vocês... Tudo é o Bolsonaro, cara. Tudo que dá errado é o Bolsonaro. O STF tirou os poderes do Bolsonaro e passou para os governadores e os prefeitos. Uma corja de ladrões. Você acha que o STF não sabia que eles iam roubar o país? Os hospitais de campanha. Cadê os hospitais de campanha? Cadê o dinheiro que foi para os hospitais de campanha? Foram hospitais para as campanhas. A verdade é essa. Entendeu? Ah, e agora é tudo o Bolsonaro? Claro, peraí. Aí o Ileboni vem falar que o STF não tirou os poderes do Bolsonaro. Você está desinformado, Ileboni. Eu acho que você comeu o bosta e saiu na garoa. Não é possível, cara. O que é isso? Sabe quanto que o Bolsonaro mandou para Manaus só agora na pandemia? Oito bilhões. Oito bilhões. Aí eu vejo os imbecis, porque vocês são imbecis, falando que o presidente não está fazendo nada. O presidente está fazendo e contra o que o STF tirou dele. Ele está correndo risco. Aí vem falar, impeachment, vocês estão loucos. Vocês estão loucos com a revolução. Vai lá, tenta tirar o homem. Tenta tirar. Procura se informar mais. Se você quiser, Luciano Huck, você consegue ajudar. Você nunca foi humilde, rapaz. Você nunca foi um cara humilde. Você vai crescer agora. Esquece.